Então, muito obrigada. Fernando, obrigada por estar aqui com a gente, obrigada por ser nosso embaixador, obrigada por tudo, e vamos falar sobre o comportamento do eleitor. Vamos lá. Vamos lá. Ah, espera aí, a Flavinha colocou, gente, acompanha a coluna Behavior Noa Flats. O que seria de mim sem a Flavinha, não é mesmo, gente? Por favor, acompanha a coluna do Fernando, que já está no número 48 ou 49, toda semana, toda sexta-feira, no nosso A Flats. Vamos lá. Bom, obrigado, André, pela organização de todo esse evento, no fim das contas. Obrigado aqui aos participantes, pessoas de outros grupos, algumas eu conheço, Alex, Trumos, aqui, já tivemos a oportunidade de estarmos no mesmo grupo, Rogério, meu querido aluno aqui, enfim, pessoas que faz um tempo que eu não vejo, Xabila, também, mas, enfim, estou vendo só os nominhos aqui. Obrigado pela presença. E é o seguinte, pessoal, eu vou ficar uns 40 minutos, mais ou menos, aí falando, né? Eu vou trazer aqui algumas, assim, algumas, eu acho que percepções minhas, como a Andréia disse, tem muito dessa percepção que está sendo forjada no nosso grupo, o Edgar, Sauer, Chayane, que eu estou vendo aqui na minha tela, que estão aqui, que fazem parte do nosso grupo de comportamento político, então tem temas, evidentemente, que a gente tira de lá, né? A outra coisa é que eu me sinto, vamos dizer assim, vai à vontade, eu acho que eu criei um, eu vivo a lenda que eu consegui criar um espaço, de certa forma, meio que imune a toda espécie de aleivosia, né? que está circulando aí num tipo de eleição que veio para ficar, eu não consigo imaginar uma saída disso, né? Que é polarizada. Como a Andréia falou, na sexta-feira sai uma coluna minha no Behavior, né? Que eu entendo, dentre outras coisas que eu defendo ali, que o oponente de um candidato é ser o principal cabo eleitoral. Então, é muito difícil a gente sair dessa polarização. E é outra coisa que a gente vai desenvolver aqui também, né? Nessa conversa, que a política na base, por exemplo, na base dos eslogans, na base, por exemplo, da agressividade, de certa forma, ela traz até uma legitimação para aquelas pessoas que vão votar, que elas se sentem, de alguma forma, compreendendo, né? Porque o que a gente vai ver aqui é que política, de longe, é um assunto que não é um ânimo, de longe, assim. Por exemplo, exigiria da pessoa um distanciamento e um tratamento num nível mais objetivo, num nível imparcial, que é o que a gente não vê, né? Então, são coisas que eu vou desenvolver aqui. Eu não tenho... Não vou... Acho que raramente, talvez um autor eu cite aqui, mas são mais questões, assim, que foram mais por um feeling mesmo, sabe? de estar acompanhando como vocês, né? De ter ido votar e um pouco, assim, ter colhido... Digamos assim, eu creio ter sido sensível a algumas questões que me chamam a atenção, né? Então, eu vou começar e vou dando um estoque. Acho que isso sugere perguntas, estímulos que a gente sempre gosta da ideia, né? De mais adiante a gente conversar e trocar uma ideia, né? Então, naquele vídeo de três minutos, dois minutos que eu fiz, eu levantei algumas questões. Por exemplo, o que de fato está por trás da escolha em quem vai se votar, né? O eleitor é consciente de seu voto ou ele escolhe emocionalmente? Será que o eleitor é pura emoção fantasiado de razão, né? Então, a literatura que a gente toma contato, né? que predomina a autores norte-americanos, a gente fala isso sempre, né? Porque é uma área que tem uma tradição ali bastante grande desde a década de 40, 50, institutos de pesquisa que fazem, que atuam lá e tudo mais, né? sinaliza, assim, que não... Houve já uma época que se acreditava na escolha racional, chama-se Rational Choice, em inglês, circula pelos livros, né? Ela foi bastante demolida, essa hipótese, né? Essa escolha racional, ela veio da economia, né? A visão de que o cara, a pessoa pensa antes de comprar determinado produto e avalia, etc. O que também é uma questão bastante relativa, né? Porque tem a compra por... Sei lá, porque você... Aquela coisa básica que a gente tem por impulso, né? Mas, enfim, então, essa corrente de pensamento, ela é bastante questionada. Eu só me deparei com autores... Eu não estou falando em superação, eu acho que não é bem por aí, mas me parece que é mais convincente, né? Essa linha de raciocínio que entende que é pura emoção. Então, e uma outra... Um outro ponto que aparece é assim. Por exemplo, perfis de eleitores, né? Então, um eleitor, uma eleitora, né? Mais articulada, isso também está nessa coluna de sexta-feira minha aí, né? Então, por exemplo, que passou pelos chamados bancos escolares, né? Se ele é universitário, se ele se formou, etc., né? Depende... Ele vai adquirindo um jargão, né? Não há dúvida. Ele tem uma associação de ideias que lhe é característica, né? A gente sabe que isso custa grana, né? Custa... A formação custa, né? Então, esse tipo de eleitor aqui, ele tem condições, de certa forma, mimetizar a razão para camuflar suas paixões, né? Então, ele consegue estabelecer uma fala com começo, meio e fim, difícil, de muitas vezes ser contra-atacada ou ou debatida ou discutida ou ter suas hipóteses questionadas, né? O que me parece, às vezes, que é a persistência do que a gente acompanha na história do Brasil, que é a domina... Assim, uma elite, né? No ponto de vista... Os norte-americanos chamam elite política exatamente quem está nessa posição, né? Quem domina, assim, esse léxico, sabe? De congresso, das coisas e tudo mais e das leis que estão rolando ali, né? Eu... O meu feeling é que persiste a dominação de uma elite sobre os outros que não conseguem articular esse tipo de português de raciocínio, né? Mas, mesmo assim, o voto continua emocional. Então, autores que a gente já trabalhou, né? Por exemplo, Akheny Barthels, Democracy for Realists, um livro que não tenho traduzido aqui, mas que a galera do meu grupo que está aqui lembra bem, falam que o eleitor, ele... ele usa, né? Ele pode vir a usar a razão, uma fala racional, articulada, para justificar o que ele já queria antes, né? Então, essa é uma questão que a gente leva em consideração. Eu vou passando alguns pontos, talvez eu volte para outros, tá bom? Então, por exemplo, as eleições que a gente está vivendo aqui, a gente já viu passadas, já vimos fora do Brasil, né? A gente percebe que tem uma... Eu acho que uma perda de dimensão de ridículo, de certa forma, é o que eu diria, né? Então, as pessoas... Por exemplo, num artigo, uma coluna minha passada, né? Eu falava assim, pessoas que vão vestidas de bandeira, mas que fazem seu corte num alfaiate mesmo. Você fica imaginando em que momento ela vai usar essa roupa novamente. É uma fantasia, né? Basicamente é isso. O mesmo pode ser aplicado para outros lados, só que o que a gente viu agora, pelo menos na última... No nosso primeiro turno, e um pouco... A gente vai conversando com alunos e pessoas, Tem... O que eu vou falar não vale como resultado de uma pesquisa, mas... E parece que o eleitor de esquerda com medo, né? Ele estava receoso de ir até com boto para votar, né? Mas a gente percebe que tem uma infantilização. Isso é uma coisa que eu percebo, né? Então, e dá para entender por quê? Por exemplo, por que que mobiliza tanto, né? Porque ela vem completamente mastigada e simplificada, de certa forma, é isso que a gente está vendo, né? E, assim, a tendência é a pessoa entrar por conta dessa agressividade. Mas há uma simplicidade na explicação propriamente dita, né? Eu falava isso também na coluna passada, né? Que estava no movimento de estar preparando essa apresentação aqui, que, assim, por exemplo, se a pessoa gosta da política, sim, né? E não sendo um político, vamos dizer assim, mas ela tem predileção, conheço pessoas assim, que leem, tem o hábito da leitura de jornais, tal, acompanham política nacional e internacional, elas podem, sim, chegar num ponto que elas escolhem um candidato A numa eleição e um candidato B na outra, C na outra. É uma questão, por exemplo, de gosto somente, né? Do fazer político. Ou, por exemplo, como nessa última, nessa que nós estamos vivendo, em que a democracia se tornou aí um objeto de debate, entre aspas, né? Ela vem sendo atacada por um lado e defendida, ela virou, assim, uma espécie de balança, aí no caso, né? Mas o fato é que, até agora, nós não temos nenhum indício, até agora, de que tenha sido comprometida. A democracia vai nessa linha mesmo. Você pensa de um jeito, o outro pensa do outro e assim segue, né? Mas você identifica que não há desejo algum de sair fora dessa polarização. por exemplo. Então, está sempre retornando o espaço mais adequado que a gente vê o fazer político hoje, do ponto de vista eleitoral, né? É esse de uma polarização e de agressividade e rudeza e todas essas coisas, né? Então, por exemplo, uma dimensão que faz parte aqui do comportamento político é perceber como crianças reagem a isso, né? crianças assustadas, por exemplo, pilhadas, né? Bastante. A pilha vai de um lado para o outro, os memes são bem hábeis nisso tudo, né? A gente escuta a questão, por exemplo, do medo, já não é de agora, né? Que vai aparecendo por aí, né? E tem também, digamos, o folclore de cada um. folclore com o sentido do que que está relatando em casa e apegando para um lado e para o outro. Veja, é uma eleição, né? Como outras que se sucedem. Então, há uma alternância no poder, né? Não é uma coisa que está decidindo absolutamente. Então, tem uma dimensão de absolutização, né? Absolutiza. A gente vê isso pela internet. Agora, a gente percebe também pelo perfil do Instagram, né? Quando a pessoa coloca, no status do Instagram, melhor dizendo, do WhatsApp, quando ela vai colocando e vai elevando o tom, né? Tudo isso, a gente vai entendendo, né? Que é uma impossibilidade de... Na verdade, não há discussão, né? Já tem dois lados posicionados e tudo vai dessa forma, né? Outro ponto para colocar aqui, para acentuar, né? É perceber, assim, por exemplo, toda uma ginástica mental que é feita para se ajustar de um lado ou de outro. Então, tem um autor importante para a gente que eu falei que ia citar, que é o Felipe Conversa. Ele é o cara responsável, o autor responsável por essa ideia de que o eleitor é... é por emoção, né? E ele consegue simular, de certa forma, a razão, né? Acho que a gente já teve essa experiência, por vezes, em conversas que a gente tem com alguém, né? E quando rola uma diferença de ponto de vista, se tratando de política, né? A gente é capaz de perceber o quão arredada a pessoa é naquela argumentação dela, né? Então, o Converse diz que os cidadãos fazem ginástica mental, né? Não racional para manter suas atitudes políticas que já possuíam, né? A sua compreensão de política proveu o know-how necessário para performar essa ginástica. São coisas... São coisas possíveis aí, né? Outro aspecto junto aqui, né? Não há compreensão de... Isso é seguro pelos autores, eu concordo com o que estou trazendo aqui, compreensão ideológica, não. É um mundo pós-ideológico, né? A ideologia, do ponto de vista que a gente conhece, ela é... Foi gestada no século XIX. O século XIX, para a gente aqui, é quase pré-história. A gente percebe pelo... Sei lá, pela produção cultural que a gente vê pelos filmes, a gente está chegando o mais longe que a gente chega à década de 60, sabe? Os nomes que vêm à nossa cabeça, que mais pessoas podem lembrar, é de Kennedy, sabe assim? É da ditadura brasileira, por exemplo, Getúlio já é esmaecido, sabe assim? Ele pode aparecer como moeda para um lado ou para outro, né? Mas já não é um nome conhecido. E isso é algo que também está em mudança, né? Então, trabalhando com os meus alunos na faixa de 21 anos de idade, a gente pergunta, alguns não sabem quem é Chico Buarque, não sabem quem é Caetano. E não tem obrigação, eu acho que totalmente, né? obrigação de saber, mas só para dizer para vocês que a gente está incutando. Então, o século XIX é algo como paleolítico, né? E as ideologias estão sendo formadas lá, né? Então, eu entendo que alguns de nós, do contato, por exemplo, na minha profissão, como professor, historiador, do contato com pessoas, que a gente vai falar e vai conversar, a história está sempre por perto, né? Então, você tem uma dimensão, só que você acha que todo mundo está assim e não está, né? Então, não tem, não tem essa compreensão ideológica, não. O que chega é um, por exemplo, de esquerda chega um bóton, de repente, sabe, uma estrela que está virando azul, já foi vermelha, né? Agora, no momento que a gente está, ou então, essa questão aí também vem da bandeira, que é a década de 60, né? Das cores aí. E, por conta dessa ausência, né? Dessa, e que não deve causar, eu acho que surpresa para a gente, né? A gente sabe há quantas anos o ensino e tudo mais, né? E o que importa na hora H mesmo? Quer dizer, a gente estuda para fazer ENEM, estuda para vestibular, né? Uma vez passados esses momentos, acho que muito disso pode vir a ser descartado, né? Então, mais um motivo para uniforme pegar, símbolos coloridos pegarem, esse tipo de coisa, né? Acho que também palavras de ordem, tipo Bozo ou Maio, né? Que é uma extrema grosseria, né? De falar em relação ao Lula, porque, acho que acima de tudo, se a gente fosse partir de uma espécie de convenção de Genebra, o Lula já foi presidente, Bolsonaro é presidente, merece respeito do tratamento. Então, quando a quebra desse cerimonial já vem de longo alcance, de longa data, né? E expressões como essa tendem a nivelar o debate, é isso que eu quero dizer para vocês, né? E o interesse é esse, não vamos esperar que os políticos queiram formar a gente para pensar em política, por exemplo, né? Ou queiram formar a gente no ceticismo, né? Então, se a política caminha para se tornar essa coisa meio Big Brother, né? E provocando trends que você vai seguindo e vai dando engajamento, meu, maravilha, é um grande cenário, isso daí. A gente conversa isso com o nosso grupo também, né? Por exemplo, a questão da abstenção, né? O número de pessoas que não vão votar, que é um índice que vai crescendo sempre aí nas democracias maduras, é um excelente cenário também assim, né? Porque você pode se dirigir e o seu target, por exemplo, o seu alvo, você pode ir para aqueles que você sabe que irão, nós aqui todos iremos, após ter sido creio que sim, né? Então, por quê? Porque já demonstra o interesse de estar aqui, né? Conversando sobre isso. Uma coisa curiosa também para a gente levar em consideração é que os autores comentam esse conversa e tal, que é os que sabem mais, o eleitor que é mais sofisticado, é a expressão que se usa, né? conduzem à polarização, né? Então, eles aceitam de forma não críticos os argumentos que dão suporte ao que já pensavam. Motivo pelo qual quem está numa área, né? Isso que a gente diz, por isso modo, humanidades, que está sempre numa questão de abstração, tende a polarizar mais, né? Daqui a pouco eu vou chegar para falar um pouco mais também do comportamento de direita, né? Que tem algumas coisas que me chamam a atenção, né? Então, pessoas com conhecimento político mais sofisticado resistem às mudanças, né? É uma questão que rola aqui. No grupo nosso, chamou a atenção o Edgar está aqui, né? e o João Guilherme não está, mas nós temos representantes, né? De Bahia e Pernambuco. Chama a atenção o fato, por exemplo, de Bahia e Pernambuco terem elegido uma maioria de parlamentares brancos. A gente deu esse trabalho de ver ali um belo trabalho, uma coisa interessante para a gente, porque a gente gosta de falar de comportamento político. Então, para a gente do grupo e que tem esse foco, as coisas que vão acontecendo, elas enchem os nossos olhos, são grandes objetos. Por isso que eu disse para vocês, que a gente vai encontrando um espaço, de certa forma, para ficar imune, né? É um, parece um tipo uma postura de avestruz que está estudando, né? Mas não deixa de ser de avestruz, porque você consegue sair fora e trabalhar um lado e o outro, né? Então, isso chamou a nossa atenção, né? E em que ponto, então, a abstração se distanciou da realidade. A mesma coisa em relação, e isso eu achei que passou batido e não foi falar. Merece tudo para ver também qual é a proporcionalidade lá na Bahia e Pernambuco. Mas, assim, é um tema. Eu nem vou cobrar que outros conglomerados da imprensa como é que não trabalharam esse tema, porque a nossa missão, o nosso objetivo é trazer, né? Nós temos o grupo, então a gente traz, né? Outra coisa curiosa também dessa última eleição é como que você percebe, assim, o real e a abstração, né? Um pouco o lado hipócrita, que a hipocrisia faz bastante parte desse tipo de tema que a gente está trabalhando aqui, e o que de fato ocorre, né? Então, por exemplo, tivemos dessa festa feita, pelo menos dentre os candidatos que se destacaram, duas mulheres, né? Então, vejam como é a política, né? Nesse sentido. Então, toda aquela fala no sentido de temos que eleger uma mulher por um cargo majoritário, não rolou, né? Então, ficamos ali, né? Dentre os dois, ali. Então, essa é um ponto. Agora, eu queria trazer para vocês uns casos mais específicos, que eu acho que são até mais atraentes, né? Porque é um pouco, assim, se remetem àquele dia em especial, né? O dia do primeiro turno, né? O dia do segundo, né? Então, assim, aos ruídos, aos barulhos, né? O que a gente escutou, o que a gente viu, né? Então, casos e comportamentos. Por exemplo, demonstrar truculência na ida azul sem constrangimento em parecer mal educado e rude. histórias como essa eu vi e foram contadas. Tive a oportunidade, minha filha foi mesária, eu fui mesária durante sete eleições seguidas, ela está na segunda eleição dela, né? Então, você vê pessoas que iam de frente com o papo do celular, achei isso, diferente. Eu participei de eleições, por exemplo, no Collor Lula, eu fui mesário, Maluf, por exemplo, Mário Covas, eleições desse tipo como mesário, de boa ali, né? Então, essa vez, eu acho que isso está um pouco mudando, mas eu sinto como o viés de comportamento político que, de alguma forma, tem um, está surgindo um orgulho de ser rude, um orgulho de parecer mal educado, sabe? que é um problema que a gente tem pela frente, né? É um eleitor pitbull, né? Orgulho de ser raiz. Aí, aí tem algumas coisas de comportamento que eu saco. Por exemplo, agroboy ou girl, agrogel, né? Porque já foram, eu, 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 assim, eu luto para não, para não perceber que isso é colonização norte-americana, né? Dos filmes de cowboy que ecoaram aqui conosco, sabe? Assim, tem um tipo regional brasileiro, mas esse tipo regional, ele dá lá, assim, o Pedro Malazares, Caipira, Mazarope, por aí, assim, né? Mas a gente tem uma importação. Um autor que a gente trabalhou aqui, já, que, que era o, o Davido Viz, né? Que era Todo Mundo Mente, ele, ele sacou uma, o crescimento ele começou a perceber que os locais que votavam no Trump eram os locais que mais vendia caminhonetona, aquelas caminhonetes assustadoras norte-americanas que você se sente preocupado quando ela está do seu lado por várias razões, inclusive por portos de arma, quem sabe, mas também pelo tamanho dela, né? E aí, a gente vê isso aqui também, né? Então, isso é uma coisa que eu fui sacando, sabe, gente? Que eu tenho vontade de desenvolver, né? Porque eu estou falando de metafísica. A esquerda tem uma metafísica que eu digo pra vocês, ela é de longa data, né? A esquerda conseguiu passar o século XX mesmo com as tragédias de um estalinismo e tal, ela passou mais ilesa e ela chegou até nós, né? Com o que eu chamo meaning, um significado, né? E a gente entende, são causas, né? As causas aí feministas e tantas outras, né? E assim, conosco, a esquerda produziu uma metafísica e meme produziu sentido, não tenha dúvida, década de 60, com as músicas, com tropicália, com música de protesto e tudo mais, né? Um pouco disso chega até nós, um pouco, um pouco mesmo. Tá muito forte numa geração, não tá tão forte numa outra que de repente está ligada na Anitta e aí viu que Anitta usou vermelho e se ligou nisso, mas não tá, não é possível, né? Por exemplo, nós na década de 80 não lembravamos tanto assim de, por exemplo, de Sinatra ou Ginichelli, quer dizer, você estava num outro contexto. Eu lembrava porque eu gosto de musicais, mas não era o comum, né? Então, metafísica de esquerda existe, né? isso que eu chamo de meaning, mas me interessa a de direita e como que ela foi construindo. Então, por exemplo, a metafísica do Brasil branco profundo lembra, às vezes, essa coisa de que não tem, não tem, assim, contradição. O branco e etnia indígena, etnia negra, afro, se dão bem, né? É uma construção que a gente está falando, uma construção, eu estou falando quase de uma mitologia, né? Então, de uma metafísica. Eu percebo também que isso numa na música sertaneja, né? Então, dos memes ou das coisas que me foram enviadas, né? Nessa última eleição, chegou uma de um cantor que era da Jovem Guarda que fez uma música tipo Brasil Grande, né? que é uma metafísica que vai aparecendo aí também, né? Um pouco daquele cenário que é que é, assim, do mirar o relento com que pra mim é bem de é bem de filme norte-americano década de 50, né? E acho que é por isso que dá problema também essa metafísica porque você não vê muito ela ela por aí, né? Mas, de qualquer maneira, é isso, um churrasco ali e tal. Eu fui vendo algumas imagens de TikTok circulando dentro dessa linha, sabe? De um Brasil, digamos assim, profundo, né? Mas branco, né? Dentro dessa linha. Então, eu fui vendo também eu acho interessante acompanhar a metafísica da autoestima do caminhoneiro que eu acho que no momento já foi uma uma peça importante quando das eleições passadas hoje não tá dando assim o sinal da sua presença mas ali se constituiu uma espécie de filosofia de modo de vida sabe? Com músicas também e com essa coisa de o Brasil para sem caminhão né? Sem caminhoneiros porque não é o caminhão o objeto, né? É a pessoa né? Parece um mito meio medieval entre aspas, né? Que o importado dos Estados Unidos que o jubito é o cowboy né? então que que tem tudo isso, né? Que, por exemplo enfrenta as agruras nas estradas os riscos deixa quem ama em casa e os filhos sabe? Esse tipo de esse tipo de construção né? Que eu entendo que repercuta também na na direita sabe? Assim e e de um ponto de um ponto forte de tal maneira estamos no segundo turno né? Eu acho que é deixou de ser algo que de repente a gente tirava descanteio facinho e passou a ser algo mais mais presente por que a gente dito, né? Quanto à esquerda eu já falei da metafísica dela tal, né? Mas também eu identifico que é uma surpresa cínica em relação à corrupção né? Me parece que a corrupção faz parte assim me parece a corrupção faz parte do andamento do governo em um pequeno médio ou grande nível né? Então essa coisa de que a gente vai para um outro campo agora, né? Que é assim o capital da virtude que a gente tem visto mais pessoas falarem isso né? E o lance da virtude entra numa numa dinâmica que também está na minha coluna de sexta agora, né? Que é eu acho que tira o pior de nós o pior de nós é esse lado da deduragem da caça às bruxas de apontar o a trava né? O dedo e tal é essa coisa que a gente vê periodicamente na história, né? Caça às bruxas propriamente de idade média inquisição medieval comando de caça aos comunistas e judeus né? E por aí vai né? eu acho que tira o pior de nós, né? Que é um dos autores que a gente menciona um dos livros chama Grand Standing que é uma exibição de virtude né? Pega bem dependendo do caso onde você está né? E eu também identifico uma espécie de home office de exibição porque a gente faz essa exibição pela internet o tempo sabe muito né? Que a gente vai vendo de certa forma constrange a gente tem que lembrar que o voto é secreto né? Porque parece que esse momento ele é de qual é a sua né? Isso é altamente desagregador né? E que interessa né? As pessoas aí e aí pra pra é um pouco que é essa ideia né? Eu acho que tem mais algumas coisas que eu queria falar com vocês né? que é assim atenção no dia eu acho que a gente tem essa oportunidade eu tenho pra mim o que eu vejo no meu espectro de ter sei lá eu 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 votei em três lugares diferentes tô no meu terceiro lugar na capital São Paulo o que eu vejo é que as pessoas curtem posso estar errado mas vão lá sei lá muda o dia né? eu eu acho assim o que eu penso o que que eu faço né? Atenção no dia das eleições é o eleitor discreto sabe? Ele decide a eleição e chega ao seu voto de uma maneira bastante pessoal e errática né? Mas esse é aquele que tá lá por exemplo que às vezes no meu caso eu moro em casa então eu vejo umas pessoas que eu conheço assim né? Tem quem se exibe seu voto né? Nas bandeiras ou bótons tal tem quem não né? Mas uma coisa que a gente debate no nosso grupo né? O Sáu tá aqui é nós não temos contato somente com quem sequer comparece às eleições isso é uma incógnita né? Que é um número expressivo né? E que a gente deve pensar o que que essa ausência revela né? É outra coisa pra levar em consideração né? Veja como como o papo não é democracia né? Basicamente o eleitor bolsonarista preferia que o petista não fosse votar né? E o mesmo do outro lado né? Se possível fica em casa né? Assim então é aonde que tá o apreço pela democracia em si né? Outra coisa e agora assim é pro final pra ficar atento né? É assim gostamos e desgostamos de pessoas temos as nossas diferenças aqui e ali temos os nossos temperamentos às vezes alguém é mais sanguíneo né? Assim é agressivo ou não né? Aquela coisa dos temperamentos né? Que a gente tem aí a gente tem os nossos locais de trabalho né? A gente não tá sozinho não é uma ilha então tem tem a nossa rede né? Assim de de pessoas né? Que eu acho que até passa um pouco por aí a gente vai sacando isso conforme você tá muito tempo numa instituição né? você vai percebendo até por vezes uma coisa mais sólida né? E eu não tô falando de nepotismo ou algo assim mas são aquelas coisas de quem essa pessoa é prática é legal ir ou por algo pra ela eu tenho vontade que isso saia esse tipo de coisa no entanto nós temos desgostos e aí e aí vai né? E a gente tá falando muitas vezes sobre vivência de você conseguir realizar o que você pretendeu coisas assim coisas que geram expectativas coisas que você volta pra casa e fala né? Olha eu tô com um projeto dessa natureza e tal tô querendo levar puta mas tá difícil né? Então essas coisas todas então assim a política entra como um momento de desforra isso é um fato então tem questões que estão que estão por aí desafetos né? Esses desafetos de dia a dia de pequenas frustrações ou de grandes frustrações às vezes são as pequenas que contam não as grandes porque as grandes são homéricas né? As pequenas é aquela coisa mesmo de dia a dia que te impediu né? Por exemplo que ninguém quer encher por exemplo lugares em que não querem encher a sua bola então as coisas que você faz o comportamento na rede é economia de like nem like dá vai dar like pra encher a bola do cara né? Ou ou dela né? Assim então isso isso tá no contexto e a política é o momento da desforra e a desforra vem por conta desse virtuosismo isso é jogo duro por se sentir superior ao outro remontem os casos que eu falei judeus feiticeiras comunistas etc né? O incentivo é você dedurar seu vizinho que a grama dele é mais verde isso é forte na história né? A gente não se resolveu e eu acho que nunca nos resolveremos né? Então atenção ao ressentimento eu só posso entender que esse cara pitbull que eu cruzei de fato ele era um cara assim com um cachorro vestido de bandeira eu só posso entender que ele tem um ressentimento ali grande talvez se sentir alijado do do debate articulado né? E daí ele vai com toda a sua caminhonete lá sabe? E toda essa truculência né? Então é isso é importante é e pra finalizar né? Nas democracias maduras a política cada vez mais decepciona as pessoas é o que a gente observa né? Então se os políticos não atrapalham já é uma grande coisa né? E porque é um pouco tem uma distância né? Muito grande inclusive nas coisas eu não diria nem prometidas mas naquilo que é falável né? Parece uma briga de como a gente falava no passado uma briga de rua existia eu vi isso né? Lá na década de 70 parece isso não é não é não é algo que a gente perceba que tem a ver com gosto por falar de política propriamente dito né? Mas enfim Andréia 44 aí mais ou menos minutos aí que eu queria falar eu tô à disposição ótimo eu vou te fazer antes de começar as perguntas a Charmila já começou aqui gente fiquem à vontade pra colocar também mas eu vou uma coisa que que eu acho que você colocou muito bom primeiro te agradecer né Fernando obrigada mas uma das coisas que você colocou que eu acho que que você colocou em palavras algumas coisas que a gente só pensa e fala assim será que eu tô louca? Será que eu tô viajando? etc eu acho que você esclareceu e uma coisa que me pegou muito foi quando você falou dessas pessoas do que tem orgulho desse mau comportamento eu acho que essa essa esse resumo que você fez pra mim tipo foi um momento como diria a Oprah Winfrey um aha moment assim pessoas que têm orgulho de mau comportamento eu nunca tinha pensado por esse viés e esse orgulho de mau comportamento falando e aí eu pergunto pro grupo as reflexões que vocês fazem na nossa bolha digamos assim a gente vê isso a partir de do nosso presidente enfim tendo esse tipo de comportamento e legitimando esse comportamento né quer dizer legitimando essa questão a partir dessa questão que vocês veem também dessa legitimação que o Bolsonaro faz desse mau comportamento essa é uma pergunta pro grupo não pra você pra você pra você legal então Andréia acho que tem a legitimação né mas como também teve de aqueles caras black blockers não é aqueles caras também então mídia ninja né a gente tá num vale tudo faz algum tempo a diferença e aí polarizou é que a direita conseguiu um lugar pra chamar de seu aí que que não tinha eu diria assim como a gente sabe né porque a gente teve aqui aquela história não vou contar tudo mas Sarney e aí vai Collor e tal e tal né era uma era uma política mais convencional de certa forma né eram pessoas que alguns tinham lá o seu vínculo partidário né outros não Collor por exemplo é um tipo caso muito parecido na história do Brasil Jânio Collor Bolsonaro né são episódicos assim aparecem mas nessas últimas eleições aí mudou né a gente viu assim que assim eu eu pego a 23 de maio uma avenida São Paulo que é ligada aí a a questão da constitucionalismo aqui né de São Paulo e aí eu me lembro na eleição passada de uns caras que ficavam assim se você é a favor do golpe do zine e eu vi umas buzinas né mas eu falava cara que coisa mais nada a ver agora depois eu não quero dizer que não creio por exemplo não creio que todo mundo que vote vote no Bolsonaro pense assim não creio também que todo mundo que vote nele seja bolsonarista sabe do nível bolsonista que a gente fala claro agora a outra coisa é que rompeu e esse rompimento por exemplo aquelas manifestações de 14 já já apontaram coisas assim uma uma certa aceitação tácita de que o congresso fosse invadido ele foi né eu via eu dava aula eu via alunos choravam com aquilo ou então a sede da prefeitura aqui em São Paulo né e e aquilo topou né então vai se abrindo vai se abrindo eu acho que vai se vai se esticando sabe aquela coisa de tecido vai se né esgarçando esgarçando é então tem agora nós estamos num num outro lado assim né mas se você for ver a gente acompanha pela história lembrando sempre que a esquerda tem esse capital chegou até nós dessa forma né esse esse capital simbólico mas assim o que eu identifico no no caso que eu mencionei ele é um orgulho tosco mesmo porque não tem de onde vir a coisa ela tem lugar aqui né mas ela é ela é importada eu não imaginava alguém vestido de bandeira juro pra vocês eu nunca porque copo do mundo tudo bem mas cara então você fala meu qual é qual é o que que tá dando suporte né é é mudou né é e é isso né e agora e agora a gente tem medo né agora fala assim será que com a copa eu vou comprar uma bandeira será que vão me confundir será que eu posso tá todo mundo nessa reflexão agora né é todo mundo é todo mundo oi Leandro acabei de te ver doutora Zé Berling Charmila faz a pergunta Fernando obrigada pela generosa reflexão o Ed René Kivitz comentou numa entrevista sobre algo que reflete uma discussão que aconteceu no WhatsApp do grupo de cultura do consumo ele falou que não estamos discutindo corrupção estamos discutindo marcos civilizatórios porque seguindo esse debate no WhatsApp ninguém tá perguntando para as pessoas se elas realmente querem manter a Amazônia intacta será que eles querem urbanizar esse espaço geográfico ninguém pergunta para o brasileiro se ele quer investimentos sejam feitos para cumprir políticas afirmativas por exemplo que causam grande polêmica e essas manifestações de comportamento rude mesmo como você comentou você poderia comentar um pouco sobre essa questão de estarmos discutindo marcos civilizatórios nas urnas desde 2018 então Shamila obrigado deixa eu só falar uma coisa esse vídeo circulou né mas o o o pastor Ed René ele é de um grupo nosso não é que a discussão foi colocada o vídeo do Ed René né Chá foi colocado no grupo de consumo e aí aliás os grupos do Labô estão discutindo muito isso então foi essa questão veja bem eu se alguém me disser aonde que está o marco regulatório civilizatório e me convencer o copo a conversa porque eu não sei aonde que está o marco eu acho que em princípio parece uma palavra de ordem né e a outra coisa é assim isso é uma coisa que a gente conversa também em outros grupos tal assim né olha existem a gente pode por isso que eu falo de olhar para o passado né porque o passado está aí né a gente sabe a gente se a gente for olhar só pelo que a gente está vivendo né mas a gente já teve eleições por exemplo meu pai era um cara que curtia muito ele era professor curtia muito trabalhar em prol de candidatos no interior de São Paulo né meu pai foi um cara que pegou antes do Getúlio que ele amava o Getúlio antes do Getúlio né e daí assim então ele falava que o Getúlio proibiu o uso de armas sabe assim civis né ele falava que as eleições eram na ponta do revólver facinho pelo interior né e eu acredito que isso não é totalmente resolvido pelo Brasil profundo inclusive né então eu não sei Xabila essa fala eu eu entendo mas assim eu entendo a proposta da fala né mas ela me me fico na preocupação se ela não demonstra uma espécie de como se estivesse um pouco ausente do da coisa real o Brasil é violento né então essa é a luta que a gente tem né mas até o momento eu não estou com números de dados aqui mas já tivemos eleições mais violentas né e a outra coisa de Amazônia é outra abstração se você coloca isso queimou o equivalente a cinco estádios de futebol eu na minha cabeça eu fico pensando eu ia muito ao Pacaembu ver o meu time que é o Corinthians né então obviamente qual time poderia ser não é mesmo óbvio eu falava não pera lá cinco seis campos de futebol é uma puta abstração né mas enfim o que eu entendo que essa fala traz e que pega a todos nós é cara eu acho que nós aqui de repente né a gente não aguenta mais essa essa polarização essa desagregação então dá vontade que chegue logo que passe as eleições sei lá porque isso incomoda muito né que aquilo que a gente fala no nosso grupo você posta uma foto tomate que você é de direita fatíssimo isso falando falando em cor o Sauer faz uma pergunta muito interessante Fernanda a disputa nessa eleição tomou as cores dos nossos símbolos nacionais e a contrapôs contra o vermelho histórico da esquerda agora o branco foi sugerido pela Simone Tebet como opção de conquistar a parcela dos eleitores discretos na tua avaliação o branco como símbolo é uma procura por pacificação e unificação do país ou somente uma fuga momentânea das cores que simbolizam a esquerda excelente hein Sauer muito bom Sauer eu acho que está mais para o diabo ver se prada the devil wears prada naquele sabão que a que a moça lá que a a grande personagem dá né mas falando assim olha a eleição eu não me lembro quem foi talvez talvez suplici Paulo Maluf essa que eu falei que foi a primeira que eu trabalhei suplici São Paulo eu estou falando daqui onde eu trabalhei mas o PT recomendou que nós fôssemos de branco né quem votou né nele o branco tá ali o PT naquela ocasião ele ele tinha assim ele tinha publicitários ali famosos tal que inclusive significativos né que davam lá os slogans né e que e que pegavam e nisso o suplici era pródigo né o Eduardo suplici eu acho que que é assim que é é acho que é sei lá uma tentativa né de eu acho que acima de tudo acho que mudar a coisa não vai eu acho que ela não tem né ela não tem escopo assim pra pra que isso ocorra acho que a gente vai ver um e outro né já que tá polarizado nesse nível né agora a gente comenta no nosso grupo né a direita ela é assim né por exemplo coisas terríveis lá do passado suástica né coisas terríveis também é fatia né do fascismo né aquela aquele monte de sei lá de né que que prende que unifica né as graninhas tal camisas negras né também colou ali é isso voltou né essa coisa e aí é por incrível que pareça por isso que eu falei no começo né Deus é primeira vez que a gente tá vendo depois da ditadura quem quem passou por ela de alguma forma é reabilitar o verde amarelo que não para uma situação de futebol isso é muito hipótese a gente não tem esse espírito da bandeira norte-americana que em todo lugar tem que ter bandeira americana você pega o cara que é sei lá Kurt Cobain poderia usar a bandeira americana sabe daí vem um cara que é rapper usa aí vem um cara que é general norte-americano usa é claro né nós não somos assim por isso eu eu acho esquisito a gente não vê a cor verde amarela bandeira a gente não vê por aí né mas assim ao que parece tá dando certo né como uma como uma estratégia né mas e é e passa a ideia hipócrita eu acho que não tem como porque nacionalismo né lembra que tem um autor que fala é o último refúgio de um canalha né eu esqueci quem é o nome mas assim essa é uma frase importante se der um google aparece né mas sabe eu acho que que é por aí né se você quiser abrir teu microfone e falar alguma coisa não? tudo certo? certo Fernando o Walter aliás tem bastante gente do grupo de filosofia política e ele faz uma pergunta muito interessante onde entra o conservador nisso? mas digo o conservador clássico não que se conhece popularmente o cara que pensa com prudência o cara que rejeita o revolucionário mas também o reacionário o cara que não está necessariamente decepcionado com a política como você disse por nunca ter esperado nada do ser humano esse cara está no seu grupo que eu conheço o Walter Walter não não estou falando estou respondendo ao Walter essa pessoa está no seu grupo que é o Luiz Bueno essa pessoa está lá ela encontra abrigo para essa sensibilidade para essa sofisticação no melhor sentido da palavra para estar debatendo nesse nível o mundo é muito ruidoso para um Toqueville entende? para Thomas Jefferson esses grandes figuras assim e Nabucco por exemplo que são as pessoas que andam pelo seu grupo essa pessoa eu acho que por um lado como não espera tanto não tem grandes expectativas em relação ao que vem acontecer no mundo assim em termos desse desenvolvimento sei lá civilizatório eu acho que ela faz uma triste e resignada confirmação de que ela está certa e ela continua entre os seus pares debatendo política nesse nível que é extremamente atraente eu te respondo sabe o Sávio faz o seguinte professor Fernando fui mesário no primeiro turno e pude sentir esse comportamento rude em um cidadão por causa da prioridade da fila para pessoas acima de 60 anos eu pensei esse senhor deve ser militar e não vai respeitar as regras ora 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 que surpresa não é Sávio não deu outra quando foi a sua vez ele jogou o seu doc de identificação na mesa e era uma carteira militar e se recusou a retirar o celular do bolso e também ele gostaria que você comentasse um pouco sobre a questão religiosa que volta à tona nessas eleições com muita força a luta do bem contra o mal e antes dessa aula ele estava assistindo a CNN em uma reportagem que pastores da Assembleia de Deus estavam sendo excluídos se declarassem voto no Lula então ó o lance aí que você falou do ocorreu na na sessão no lado da minha filha um povo muito assim esquisito porque acha que eu não sei é uma galera que deve estar conservada e que não vai chegar à idade daquele que está tendo essa essa prerrogativa de ir na frente rude assim também no nosso lá porque era aquela eleição muito muito comprida o número de votos tal o papel da religião essa é uma coisa que eu acho assim nós tratamos no nosso grupo de comportamento podemos avançar mais inclusive porque assim por exemplo o que eu vejo é que a religião do ponto de vista mais evangélico que vai em crescimento e que tem uma e que está disputada pelos dois polos eu não sei eu tenho representante aqui da igreja meu querido Rogério mas eu não sei por exemplo o catolicismo parece que já faz algum tempo desde década de 60 50 até 60 e que ele vai tendo uma orientação mais centro-esquerda mas eu não sei pelo Brasil todo como vai o que eu vejo hoje é uma disputa mais de evangélicos e o ponto que eu quero chegar é que é assim virtude essa discussão política ela chegou a família filho gênero segurança casamento ela esses temas estão aparecendo então é isso que eu digo para vocês grosso modo a esquerda tem um meaning um significado que ela trabalhou essas coisas esses temas e que vão numa vão num caminho que a gente sabe qual é liberal e de aceitação e tal que conta com amplo apoio não por acaso da área de artes da área da área de cultura por exemplo hoje um desenho da uma animação da Disney ela é liberal de esquerda ela vai colocar o gênero ali e que está entrando na casa das pessoas e tudo mais eu vejo então como analista do caso que o o rebate disso daí se deu com a religião né do ponto de vista do que as do que a galera de direita está está trazendo né e veja a religião em si a religião ela tradicionalmente aí eu acho que os evangélicos estão estão ganhando espaço já há algum tempo ela tradicionalmente ela ela fala disso né ela fala de mulher trabalhando em casa ou não ela vai entrando nessa linha dos costumes acho que no fim das contas é costume do que a gente está falando sabe e a religião é lançada não é uma conversa de religião da mesma forma que eu respondi aqui sobre de política não é submística por exemplo não é sobre o suporte que ela pode nos dar sabe nos momentos de dificuldade ela é talhada para isso né a religião é talhada ela é brother da morte de explicar para a gente né essa questão aí mas assim o que eu vejo é que está indo é é uma assim caiu bem na área de estratégia de rebater esse campo que a esquerda entra por isso começa a circular volta começa a circular vídeos que mostram aquela performance na Bahia dos caras colocando dedo no ano do outro ou então aquela performance aqui que era um cara do né que é o campo das artes nem sabe pessoal ninguém dá muita bola né mas quando entra é porque a disputa está em costume eu não vejo nessa discussão nada que se aproxime de crer ou não em Deus nesse nível da reflexão teológica é um vale tudo que é que aí a religião entra né ela é reconhecida enquanto tal né Fernando eu você estava falando e quando você falou até de algumas questões relativas a nazismo e fascismo e tudo mais eu lembrei e procurei até aqui para trazer o dado existe um observatório judaico dos direitos humanos no Brasil e eles fizeram um relatório dizendo que neste ano nesses dois últimos anos houve um aumento de 133% de casos de neonazismo aqui no Brasil esses casos são os casos só os relatados pela mídia e que são e né quer dizer que são que chegam a público porque a gente sabe que muitos casos de neonazismo isso eu posso falar com toda certeza não chegam a mídia porque são barrados antes pelas federações israelitas dos estados e e e por órgãos da comunidade judaica que não deixam passar então esses casos são muito muito maiores até né e isso muitos muito se discute obviamente principalmente por esse por esse observatório judaico e por outros órgãos de entidades judaicas aqui do Brasil que está ligado ao fenômeno do bolsonarismo né que antes isso nunca havia acontecido esse aumento brutal de casos agora como se as pessoas voltando ao seu momento do orgulho do mau comportamento e de uma legitimação de uma fala racista ou antissemita o que que você acha André eu concordo né com com isso acho assim né no nosso grupo aparece né o Alessandro é um participante que manda coisas pra gente e tal né então veja bem por exemplo essa apologia às armas né que está aí uma coisa que é importada também dos Estados Unidos né a arma sempre fui um pouco por aí né que a arma nos Estados Unidos o rifle ele está no imaginário de repente pai e filha vão caçar sabe aquela coisa aparece América meio profunda né aliás isso aparece em Henry Thoreau também e aquela coisa toda do do respeito ao animal que você vai comer né eu não então então há quem lá não estou falando que eu concordo mas eu sei que há quem lá vai identificar a posse de armas como ligada à liberdade aqui eu não entendo isso a arma é perigosa aqui ela é uma coisa assim então essa apologia mete mesmo na gente por exemplo nas eleições eu conversei com pessoas que foram sem bota um direto a gente falou isso no nosso grupo que você não sabe qual é sim né você você vai pôr adesivo em carro eu tenho visto de fato mais pro Bolsonaro do que eu também acho que o cara eu acho que também não sei porque arma a gente assim né então acho que e aí Andréia como a gente sabe me permita o nazista é um idiota claro então me permita falar dessa forma então assim eu acho essa cabeça do jeito que ela é né tão zoada nesse nível ela tem espaço pra aparecer sim eu acho que é um serviço total né isso daí porque o arma não é um negócio né gente assim de ficar em destino que é bacana é símbolo de potência óbvia é super coisa erotizada que a gente saca né então os caras que eu mencionei na rua eu falo meu sei lá eu acho que tem não sei se fica na dúvida se fica na sua né mas aí se fica na sua você vai lá e vota em quem você quer né isso é bom né é a Maria Larissa faz uma observação muito importante todo esse debate em relação a comunidade evangélica neopentecostal e tudo mais e política tá sendo debatida no grupo de teologia cristã e religião contemporânea aqui no Labô né com todos os desde o começo desde antes até da pandemia vários pastores e líderes religiosos foram entrevistados aqui no Labô alguns com registros e outros ao vivo desde o pastor Caio Fábio até o Ed René até Jonas Madureira até nossa deputada federal eleita Marina Silva né foi demais foi demais foi demais aquele gente quem teve oportunidade de ver Marina Silva aqui no Labô foi demais mas veja isso também é um desserviço né André escreveu uma coluna um pouco por aí assim né que é olha preconceito contra o cara que é evangélico meu sapo que é na mesma linha do preconceito que eu chamei que eu falei que eu vou falar na sexta com quem que eu disse aqui um pouco com quem é pobre que não manipula o léxico sabe e e reflete um desconhecimento muito grande né uma rudeza muito grande também o Leandro coloca aqui que ainda sobre os evangélicos o livro Jesus and John Wayne gente eu não conhecia isso Jesus and John Wayne how white evangelicals corrupted the faith and fractured the nation foi recentemente traduzido ó que eu não sabia disso olha só Jesus Cristo como John Wayne Jesus and John Wayne fantástico e John Wayne e John Wayne Fernando pra gente encerrar a questão que você falou eu gosto das tuas expressões mas eu gosto da maneira que você resume as coisas e que você enfim na tua coluna e na forma de você falar e tal além do orgulho do mau comportamento você falou do home office da exibição eu vi que você gostou também eu amo essas coisas gente é porque quem é de quem é aquela coisa quem é de letras a gente ama um resumo tipo bom do que a gente pensa essa vergonha o Leandro está falando do John Wayne como tipo ideal do homem cristão essa voltando que vocês discutiram muito eu acho que muitos grupos do Labor falaram das pesquisas do erro das pesquisas e das contradições e o que foi mostrado e aí a gente entra em muitas pessoas que tem o orgulho da exibição e muitas pessoas que a gente viu que não se manifestaram que tem uma vergonha profunda e foram elas que deram vitórias para determinadas pessoas como que é isso tanta gente orgulhosa de um lado e tanta gente envergonhada do outro vocês não viram ver isso? sim nós passamos aí nessa acho que nesse primeiro turno falou-se um pouco menos daquele caso do eleitor constrangido em declarar o seu voto e tal no nosso grupo o Sauer trouxe uma contribuição importante que é o fato por exemplo de que a pessoa declara seu voto mas não vai Sauer não vai votar essa vez então pessoal essa vez eu acho que está até um pouco na rua está o inverso agora depende do porque tem tem louca por exemplo eu não sou capaz de imaginar que numa universidade pública alguém vai de verde amarelo e acabou e grita bolsomito quer dizer ele acabou ele e ela agora no dia da eleição é o que eu falei eu vi mais verde amarelo agora lembra na época da ditadura falava da pessoa que era belancia comunista belancia verde por fora e vermelho por dentro eu ouvia essas histórias e aí assim essa vez pelos motivos eu acho que o eleitor do Bula nós conversamos isso no grupo tem lugar que não o Pernambuco o João Guilherme disse no Recife se o cara aparelha ele falou se o cara aparecer em Jaboatão vestido de verde amarelo toma um pipoco lá mas aqui em São Paulo acho que no sul em outros locais depende da experiência de cada um não foi assim então eu acho que o eleitor petista não é de Lula não é envergonhado mas ele tem receio tem medo mas os envergonhados também os envergonhados também que falam não eu não sou contra o Bolsonaro aliás eu não sou eu sou contra o Lula mas eu não vou falar que eu vou votar no Bolsonaro mas eu vou votar e faz uma ginástica mental para te explicar isso né eleição que se parece escolha de Sofia a gente está ferrado pessoal sim é difícil é difícil a situação sim então aquela pessoa que vive com você que você conhece há 30 anos e um monte de coisa aquela sopa que é cozinhada aos poucos né com mil coisas aí você fica sabendo e você quer se separar dela esse nível a gente está descarta todo o resto todo o resto que foi feito né cara que isso é isso é isso a Magna faz uma pergunta Fernando a denúncia total rejeição ao nazismo e fascismo são absolutamente compreensíveis e necessárias na sua opinião por que não se repudia de forma mais explícita os abusos totalitários do regime comunista existe inclusive uma glamorização o que você acha disso então Magna um pouco do que eu te falei né por exemplo isso aí o Pondé fala que é o grande fetiche do capitalismo né o comunismo porque o que eu te falo você vê hoje um filme da Disney e ela está indo por aí ela está mais de esquerda né e a gente sabe que porque é fofo né mas vem só esse lado fofo sim as maiores atrocidades é uma é a tal produção de metafísica né porque o que eu posso imaginar pensando não indo tão profundo em termos de política ideológica porque eu não creio que seja nesse nível que as coisas vão as pessoas terem estudado Stalin ou isso ou aquilo música a Internacional é uma música que a gente conhece pela Tchau outra música as figuras né a fotografia conseguiu transformar o Guevara num cara fofo o Guevara é uma figura devastadora ali eu acho que ele é um personagem que me interessa por várias razões tratando da revolução em si né mas ele era na era na sei lá no Kalashnikov lá que ele ia resolver as coisas mas acho que é um pouco várias expressões que vão surgindo é ai que endurecer sem perder a ternura jamais então acho que vai dando esse lado mais mais fofo e por isso eu entendo que ele tem condições de Disney ficar sabe aparecer pra gente assim mas a rigor inclusive por exemplo antissemitismo né André nunca é igual ao caso nazista isso não mesmo mas mas há um todo toda aquela cortina de ferro bastante antissemita é e eu acho é são coisas a história ela ela é contada dessa maneira mas acho que é eu concordo sim e o antissemitismo né Fernando o que eu acho que as pessoas né qual é o medo geral e tudo é que as pessoas acham né a gente fala muito isso nas aulas discute muito isso publicamente em diversos meios que assim as pessoas acham que o nazismo ou que a segunda guerra ou que o enfim que o extermínio de seis milhões de judeus na segunda guerra foi de um dia pro outro que se construiu um campo de concentração né que aí de repente do nada tinha uma chaminé queimando corpos com Auschwitz não tudo começou com palavra tudo começou com discussão desde o século XIX exatamente desde o XIX exatamente então você precisa barrar isso antes que que dê naquilo né então quando você vai você tem que denunciar quando você vai denunciando os casos denunciando os casos denunciando os casos ai você está sendo over não não porque você tem um histórico do que aconteceu no extermínio e isso né não apareceu uma uma câmera de gás do nada apareceu uma câmera de gás em Treblinka não né então quer dizer você tem uma construção de discurso e tudo mais não para de chegar a pergunta mas vou fazer mais uma e a gente encerra é saudável para uma democracia um congresso de maioria de direita e um estadista de direita isso não é perigoso a ponto de irmos para um caminho parecido com a Rússia e o inverso também tá no debate isso tá no debate que tá aparecendo aí de chavização né não não chaves madurização não existe essa expressão né porque também ele entrou mudou só que isso para ser conversado agora a informação é política o que a gente assim a mídia ela ela é política não tem como não ser então as informações que estão sendo trazidas agora a pauta ela é política então não é não é assim por exemplo eu falar com vocês aqui sobre uma situação sei lá numa plantação de abóboras né que é difícil de ser politizada mas esse tema que eu vi pela pela mídia ele tá colando né o governo Bolsonaro ao Maduro por exemplo né veja a gente em princípio né tentando manter um pouco mais assim uma distância nós estamos com uma experiência no sentido dessa coisa de eleições periódicas alternância de de poder né a gente tá assim já pós-itadura né há mais de 30 anos né então em princípio eu eu não vejo nada que me leve a crer que que vai rodar mas é uma é uma impressão minha agora eu sei que nesse momento falar que vai rodar tem um outro fim não é o fim da análise é o fim político que tá por trás né porque é uma informação que que tem um peso né pra gente é veja por exemplo Centrão já foi Lula ele não foi Dilma Centrão foi FHC ele foi Lula não foi Dilma e tá sendo Bolsonaro vamos ver como que isso como que ele se comporta ele se Lula foi Lula ele será petista né porque lembrando não tem ideologia é muito difícil aí tem o que a gente tem que ver é o varejo como que o varejo vai vai atuar sabe assim né e é um pouco por aí a nossa história política que é bem violenta né e por isso que eu disse pra vocês quanto quanto menos a gente tem a interferência dela na nossa vida eu entendo que é melhor né mas o que eu te digo é um pouco vamos esperar vamos ver como é que vai ser se inclusive depende do fato dele ser eleito né mas se você for pensar e se o Lula for eleito o Lula demonstrou o poder de negociação né com com o que era chamado de direita né sim 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 você a pessoa que está falando que vai terminar 20 minutos né gente a gente não termina aqui tá ótimo Fernando quero fazer uma pergunta pessoal pra você ou pro grupo ou enfim que a questão é a seguinte muito se discutiu da de qual que a única pessoa o único político atual no Brasil para enfrentar o Bolsonaro seria o Lula exatamente mas absolutamente ninguém você acha que de acordo com o que vocês vem vendo estudando nos últimos meses existe alguém despontando para ser um grande político ou política no futuro André essa pergunta complicada é então mas é uma dúvida real gente eu vejo assim por exemplo eu eu diria que Boulos é um cara que está aparecendo sabe eu acho que é isso é aí tem esses casos tem o ACM Neto que é um cara que você vê pessoas da Bahia falando que gostam dele agora precisa ver como que isso repercute Brasil como um todo mesmo também o Boulos porque a continuar desse jeito que eu imagino que vai continuar a gente tem que pensar no quem está parece uma coisa meio UFC Ultimate Fighting sabe o preparo não está na política mas está nisso está na porradaria sim na porradaria nessa perda de constrangimento de parecer feio aparecer desse modo eu não sei André a gente está por exemplo a gente já viu na eleição passada o PSDB e parece que acabou acabou parece ter um tiro no pé então Marina Silva a gente amou ela a gente ama a Marina gente só que aí pô ela dissolveu a campanha publicitária da eleição passada e a Simone e a Simone Tebet para o futuro pode ser ela se saiu em terceiro aqui quem sabe André você não consigo ter prognóstico não de verdade não eu só acho que a coisa vai ficando desse modo o Ciro Gomes Magna derreteu também acho que vai ficando desse modo assim que é isso que a gente parece que está acompanhando uma luta mesmo assim sabe e que continuemos assim com força foco e fé até o segundo turno não é mesmo tendo tendo discussões relevantes e mantendo a cabeça no lugar sem querer dar na cara de ninguém não é mantendo a para quem é pesquisador né e está aqui assim eu falei no começo pesquisadora meu mundo não para de lançar objeto para a gente estudar essa verdade é isso né você acho que é um pouco sei lá a gente está dos dois lados não está só numa torre de marfim né e que é aquela imagem típica de alguém que está lá afastado da realidade né mas a gente tem muito objeto para estudar tem essa coisa por exemplo de costume cancelamento gênero raça né tem tem uma uma mudança né nos últimos anos aqui mas a gente está acompanhando também vindo dos Estados Unidos é intelectuais negros que estão aparecendo e falando ó os brancos estão ganhando dinheiro com a gente de novo estão fazendo esse papo de comercial de usar a gente em publicidade mas a gente continua de escanteio né então esse esse campo ele está ele está mexendo né assim e mas assim objeto de estudo eles estão pulando na nossa frente aí eu tenho isso a gente não pode reclamar não não podemos não podemos a gente que discute política religião etc a gente não podemos reclamar de nada nada tudo bem tudo bem da esperança né porque a gente leva essa conversa ouvindo um e outro falando né exatamente eu agradeço muito a presença de todos Fernando muito obrigada obrigada pelo bate-papo sempre de altíssimo nível que a gente faz aqui no Labô porque eu acho que essas discussões e uma série de coisas né a gente sempre mantém uma por mais que às vezes a gente queira socar a cara de outra pessoa a gente tem que manter uma elegância não é mesmo e assim é o que a gente consegue é assim que a gente faz no Labô obrigada Fernando obrigada a todo mundo a gente vai colocar essa discussão depois no Labô Lectures e até a próxima gente um beijo obrigada beijo obrigado a todos pela presença até mais e aí e aí Obrigado.